Vocês não têm ideia da censura que eu sofri a última vez que eu falei isso? Vocês não têm ideia de como aumentou a censura com o canal da TV Nacional de Fátima depois disso? Salmos da Bíblia do século XVIII Agora você vai rezar os salmos como você nunca rezou antes numa tradução perfeita, vindo diretamente da Vulgata em latim para o português do século XVIII devidamente com a ortografia atualizada para o português dos nossos dias O livro Salmos da Bíblia do século XVIII está com exclusividade na nossa loja www.lojasagradaface.com.br Tiragem limitada, adquira o seu Livre em pré-venda será enviado para você em março de 2023 Reserve o seu exemplar, tiragem limitada Eu tenho dito isso desde o ano passado, quanto mais eu falo isso, mais eu sou censurado, sabia? Vocês não têm ideia da censura que eu sofri a última vez que eu falei isso que eu fiz um vídeo dizendo Coloquei lá o tio Bolso na foto Cuidado com o anticristo Mas eu não estava dizendo que ele era o anticristo Não estava dizendo E se assistisse o vídeo, veria? Ele estava com a cara assim Como do tipo, se espantando com a notícia Mas entenderam errado Vocês não têm ideia de como aumentou a censura com o canal da TV Nacional de Fátima depois disso Não é que as pessoas viraram as costas para o canal É que não é para eu dizer o que eu vou dizer para vocês O que eu vou dizer é proibido Eu vou dizer não interessa para a mídia Eles não querem que você saiba Eu vou dizer para você o que você sabe Porque eu já disse Mas vou relembrar Só Deus é a solução para o nosso país e para o nosso mundo Só o Senhor Só nosso Senhor Jesus Cristo Só com Ele nós podemos contar E o pior que não é Ele que vem primeiro Você sabe? É primeiro o anticristo Depois tem a besta A marca da besta E aí então a grande perseguição Antes já teve aí a grande tribulação Aí os três dias de escuridão E depois disso então São Pedro e São Paulo vêm do céu Constituem o último Papa Petros Romanos Até lá ficaremos sem Papa Um pouco de tempo ainda E depois disso então Aí vem verdadeiramente nosso Senhor Essa é a sequência que não é para eu falar para vocês Por isso o canal está sendo censurado Cortado Simplesmente assim É assim Giletado né Pega a gilete Corta a audiência do canal Porque não é isso que é para dizer para vocês Vem rezar com a gente Na paróquia Sagrada Fast Tours Uma paróquia de leigos para leigos Católica apostólica romana Que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo Formou e está chamando você Para fazer parte Todo dia às 18 horas Santo Terço Mariano Estudo Bíblico E todos os domingos Às 9 da manhã Você faz com a gente A comunhão espiritual Vem que é bom demais Não deixe de ser católico Continue sendo fiel a Cristo Continue na sua igreja doméstica No caminho da salvação Para nosso Senhor Se prepare O Senhor está voltando Vem com a gente O Senhor estão aqui Deus te partiu E passou a começar Música 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 Música